Nem pão você come? É, eu adoro pão. Igual, né? Coitado de você. Se você não me ensinar a comprar umas coisas saudáveis, você vai morrer de fome até o fim do ano. Isso quer dizer que eu vou ter chance de mais cafés da manhã por aqui? Só se você não quiser. Graças a Deus. É... Primeira manhã, o namorada nova é tipo prova de ginástica, sabe? De ensino fundamental. A gente faz, tipo, vários malabarismos, assim, todos que sabem. E depois... espera pra ver que nota leva. Vai ser fácil me apaixonar por você, que raio. Muito doido isso, né? De acharem uma garrafa de bebida logo aqui, no colégio. Muito doido é o termo certo. Porque tem gente passando do ponto aí. E a Julinha? Como é que ela tá? Cada vez melhor. Graças a Deus. Eu andei pensando. Você já comprou enxoval pra sua filhinha? Enxoval? Você quer dizer roupa de banho, de cama, essas coisas? Exatamente. Eu não só andei pensando. Aqui nessa revista tem uma lista de tudo que um bebê precisa. Se você quiser, me ajuda. É claro que eu quero lá. Deixa eu dar uma olhada nessa revista. Estufício! Não olha por onde anda, não, garoto? E eu não olho por onde anda, eu tava tentando me desviar de boa. Você fez de propósito, queria encostar em mim que eu sei. Eu? Quer dizer, pensando... Vem cá, você não vai pedir de boa pra mim? Quer macarona, gatinho? Mas o que que é isso, Michael? O que que é isso, hein? Ô, Vabi, não me leve a mão, não tá? Mas sua desculpa vai ficar pra depois. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas paga pau. Ah, era só o que me faltava. O Theo começa a faltá-la porque tá apaixonado. Hum, olha quem tá falando. Não era você que vivia com a cabeça nas nuvens pela Catarina? Não, mas eu nunca falto ela por causa dela. Nunca. E outra coisa, Angela, já pedi por favor pra você não falar da Catarina comigo, não já? Tá, desculpa. Não sabia que você ainda tava apaixonada por ela. Isso não é da sua conta. Já disse. Não acredito. E aí, gato? Acho que eu mandei mal da última vez, né? Desculpa aí, valeu. Quer uma carona? Cara, a menina tá comigo. Não, Pedro, não tô com você não. Eu vou aceitar a carona assim. Não faz isso, anjo. Solta. É, Playboy, perdeu. É a vida. Não te falei que ia te trazer um lugar bonito? Não era pra ter me trazido aqui. Tá querendo o que, afinal? Ah, você fala demais, velho. Me larga, garoto. Tá achando que assim só me dá uma caroninha de moto que já pode sair me beijando? Qual foi? É pra compensar a gasolina que eu gastei vindo até aqui, né? Gastou porque quis. Era pra ter me deixado no botecal. Ah, vai dizer que aqui não é mais tranquilo. Tranquilo pra quê? Pra andar de moto? Pra te agarrar. Ou pra gente conversar numa boa, se você preferir, né? Legal essa tua moto. Tem muito tempo? Bom? Eu fiz 18 anos, tem uns meses só e meu pai me deu de presente. E aí? Um dia eu vou aprender a andar de moto. Ah, é? Eu posso te ensinar, se você quiser. Isso e muito mais. Eu vou ter que te ensinar como voltar, né? Eu acho. Você é muito gata. Só que pra ficar perfeito, eu acho que você tinha que mudar só um pouquinho, sabe? Se soltar um pouco. Tinha que curtir o momento, viver uma aventura. Eu posso te ajudar a relaxar, sabia? E vocês dois aí? Não pode entrar de moto aqui, não. Ai, moço. Desculpa, a gente não sabia. Mas já estamos de saída, né, Sérgio? É. Estamos. Quer dizer... Isso, se você topar, dá umas voltas de moto comigo pela cidade. Tá, tudo bem. Vamos ver se você é bom nesse mesmo.